Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje é mostrando mais looks de brechó. Dessa vez não são peças que eu comprei agora de imediato, são peças que eu já tenho em casa que são de brechó e eu separei as peças que eu tenho no valor de 5 reais cada pra mostrar aqui pra vocês. São peças que eu uso bastante, eu já gravei bastante vídeo com elas, tirei muita foto pro Instagram também. São peças que realmente eu uso. Então eu vou mostrar agora, diferente do vídeo passado que eu fiz, que eu só mostrei as peças, agora eu vou provar elas, mostrar ela no corpo pra vocês também terem uma noção de como elas ficam no corpo. Eu sei que dá uma curiosidade, eu gosto também de ver assim. Então eu espero que vocês gostem muito do vídeo. Já deixa o teu like e te inscreve aqui no canal caso você não for inscrito. A gente tem vídeo quase todos os dias aqui no canal. Então te inscreve aí, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui, certo? Agora vamos ao vídeo. Começando com essa primeira blusa aqui que eu já gravei vídeo com ela, já que também tirei muita foto pro Instagram com ela. Se a proposta, se tu não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir que é arroba.villbert, tá? Tem muita fotinha legal, então vai lá, segue e já deixa o like lá nas fotinha também. Que ajuda bastante. Essa primeira blusa então aqui, ó, ela é da Hering e depois eu mostro a etiqueta pra vocês. Foi R$5,00 essa daqui, ó, bem soltinha, bem levezinha. Eu botei ela por dentro do short pra ficar mais bonitinho, mas ela tem mais ou menos aqui, ó. Esse comprimento aqui, ela não é muito comprida e não é um estilo meio cropped. Ela é uma regatinha normal, assim. E eu gosto bastante dela porque ela é bem fresquinha, ó. Eu coloco ela por dentro do short ou da calça e ela fica ainda soltinha. Eu gosto bastante dela. Ela é bem fresca agora pro verão. Eu tô usando bastante, se tu viu o vídeo, se tu acompanha aqui o canal, tu já viu quantos vídeos que eu fiz com essa blusa aqui. Então tu sabe que realmente eu uso as blusas que eu compro. Que a maioria das roupas que eu vou mostrar aqui é blusa e camiseta. Tem um vestido apenas, mas lembrando que cada peça saiu por apenas R$5,00. Então, essa é a primeira aqui. Agora vamos pra outra peça. Então a próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é essa camiseta aqui, ó. Uma camiseta normal, gola V, que eu gosto bastante. Essa daqui é da Malhas Petri, ó. Eu vou vestir agora no corpo pra vocês terem uma noção de como ela fica. Então ela fica assim no corpo, ó. Ela fica um pouquinho mais coladinha com o decotezinho V aqui, ó. Bem bonita. A malha dela é muito, muito boa. É bem forte. Como eu disse no primeiro vídeo, se tu não viu, eu vou deixar aqui no card e aqui no box de informação linkado também pra você ver. O primeiro vídeo que eu falei sobre looks de brechó, eu trouxe muito mais roupa. Mas, como eu disse no primeiro vídeo, não tem nenhum defeito. As roupas que eu comprei são todas roupas boas. E apertando de novo na mesma tecla, se tu vai comprar roupa de brechó, tu tem que ter paciência. Semana passada eu fui e não achei nada. Então, não é todo dia que vai ter alguma coisa que tu te agrada, mas indo sempre e procurando bastante, carimpando bastante, tu vai achar alguma coisa que tu goste, tenha certeza. Então essa segunda peça aqui, eu gosto bastante. Roupa preta, agora que eu tô me aventurando mais roupa colorida, mas se não é só roupa preta e cinza que eu uso. Tô mostrando aqui a primeira que eu experimentei, ó. Aqui, aquela primeira que eu experimentei, era da Ering, que eu como eu falei pra vocês. Agora eu vou mostrar ela aqui, ó. Soltinha, ó. Bem fresquinha. Então agora vamos para a próxima peça. A próxima peça é essa camisa aqui, ó. De estrelinha. Ela tem um diferencial, ó. Que a estampa dela é por dentro, ó. E ela fica do avesso. É assim mesmo, é de propósito. Eu não tô usando a blusa do avesso mesmo, ó. Ela é assim, ó. Ela fica meio apagadinha aqui, ó. E as estrelinhas de verdade são por dentro, né. Não são por fora. Eu achei ela bem legal. Mas ela também aqui, ó. É da Ering também. Gente, não é que eu escolho roupa só da Ering e roupa de marca. Eu escolho qualquer roupa. A roupa que eu gostar, eu compro. Então, eu não ligo pra marca. Eu uso qualquer roupa. Tem que realmente a roupa ter o meu estilo e eu gostar bastante da peça, né. Vou então colocar ela no corpo agora pra mostrar pra vocês como é que ela fica. Olha só. Essa blusa é muito a minha cara. Eu gostei muito dela. Olha como ela fica. Aí de longe nem dá pra ver direito as estrelinhas, né. Mas ela fica a coisa mais amada com essas estrelinhas aqui. É um rosinha meio neon, assim. E ela é camisetinha. Eu achei ela muito legal. Ela fica meio folgadinha também. Apesar que aqui em cima eu sou mais seca, né. Eu sou meio magra. Então, qualquer roupa fica meio folgadinha. Mas eu adoro roupa folgadinha, assim. Eu gosto bastante. É bem a minha cara. Eu gostei bastante dessa peça. E a próxima peça, vocês não venham me dizer que é a roupa de vovô. Mas eu gostei tanto dessa peça. Quando eu olhei, assim, gente, eu achei tão bonita. Não venham me dizer, então, que é a roupa de vovô, tá. Essa peça aqui, ó. Ela é bem... Ó, o material vem... Bem fininho, assim. Eu não sei dizer que material que ela é pra vocês. E ela é... Ai, eu não sei o nome da marca. Porque ela é importada. Essa aqui, ó. É uma marca chinesa, ó. Eu não sei dizer que coisa que é. Tá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Júri Uchong. Júri Uchong, mais ou menos, que tá escrito aqui. Não sei dizer. E ela é bem fininha, ó. Ela é meio transparentinha aqui. Eu gostei bastante dessa peça aqui. Vou experimentar pra vocês verem que não fica uma coisa de vovó, tá. Fica bem bonitinha no corpo. Voltei aqui com a Buzo no corpo. Olha, gente, como é que ela veste. Eu acho que ela ficou muito bonita no corpo. Me diga aí, vocês, o que vocês acharam. É de vovó ou não é de vovó? Pra mim não é de vovó, gente. Eu achei tão lindinha no corpo. Aí ela tem aqui no ombro aqui, ó. Ela é meio transparente, ó. Aí fica meio que um babadinho aqui. Aí ficou bem meiga, digamos assim. Eu achei ela muito fofinha. Não é de vovó, né, gente? Deixa aí nos comentários. Não é de vovó, tá? Espero me alegrar um pouco, porque aparece de vovó, mas não é. Então, a próxima blusa é essa daqui, ó. Da Diva. Deixa aqui nos comentários também se vocês querem ver sempre a marca das roupas, porque, como eu disse, pra mim não faz diferença a marca, mas se vocês gostam de ver, eu sempre trago aqui mostrando as marcas, né, das etiquetas. Então, essa daqui é uma regata básica zona, não tem detalhes, assim. Só no ombro aqui que ela tem um trabalhadinho aqui, tipo um babadinho. Acho que é um babadinho mesmo, né? Com um material aqui, mais diferentinho. Ela fica bem bonitinha no corpo também. Vou botar aqui pra mostrar pra vocês. Então, olha só como ela fica também super meiga no corpo, ó. Ficou babadinha aqui, que dá um detalhe na peça. Ela fica também, assim, ó. Não fica bem encoladinha, fica um pouquinho folgadinha. Aí eu achei também essa peça muito bonita aqui. Eu gosto bastante de roupa básica, assim. E a maioria que eu uso é sempre roupa básica. Então, essa aqui caiu que nem uma luva, gente. Uso bastante, ó. Próxima roupa. Essa peça aqui, ó. Essa camiseta aqui, ó. Que eu gosto bastante dessas engoláveis, assim, ó. E essa aqui é uma cor... É uma laranja, não. É um vermelho... Vermelho, vermelho. Não é vermelho, gente. É um vermelho meio alaranjado, assim. Não é um vermelho... Vermilhão, sabe? Eu acho bem bonita essa cor aqui. E essa daqui também é da Ehring. Agora eu vou botar a minha cor e botar a minha cor pra vocês. Essa realmente é uma peça que eu não tiro no corpo. Quem me conhece sabe. Ela bate e enxuga. Bota pra lá, vai, já tira de novo do varal já. Pra usar de novo. Essa daqui eu uso muito, muito, muito essa luz aqui. E olha, ela fica muito linda no corpo. Ela fica mais coladinha, ó. Aí eu acho muito bonita. Eu acho que... Essa cor eu acho que combina muito pra mim. Que eu não sou muito das coloridas. Mas eu gosto bastante dessa cor. Eu acho que ela combina bastante comigo aqui. E eu acho que essa flor ficou muito bonita em mim. Então a próxima peça, gente. Eu vou botar essa blusa aqui, ó. Deixa eu te mostrar, né. Essa daqui é que ela tem esse ombrinho de fora. Pera aí. Pera aí. Essa blusa aqui é que tem um ombrinho de fora aqui. Um laranjinho. Nossa, gente do céu. A primeira é vermelha. Como é que é? Nem me lembro mais. Agora já é laranja e uma peça que é amarela. Essa peça aqui, ó. Que é amarela. Ela fica bem bonita no corpo. Tem um caimento bem bonito. E ela é da... Briard. Aqui. Não conheço essa marca. Não sei se ela é de alguma loja aí. Se eu botar no corpo pra mostrar pra vocês. Então tá aqui a peça. Olha que linda que ela fica no corpo, ó. Tem um caimento muito bom aqui. O babadinho dela fica bem... Bem meigo. Bem menininha aqui. No ombro. Eu achei muito boa ela. Ela é um material super levinho também. Acho que ela fica muito bem em mim. Combina bastante comigo também. Gosto bastante dessa blusa. A cor dela também. Eu sei que combinou comigo. Acho que agora eu tô me acostumando mais com cores. Tô gostando bastante. E tem um detalhe nessa blusa aqui. Que ela tem uma manchinha aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui tem uma manchinha nela. Mas fui eu que fiz. Essa manchinha. E eu não sei como que eu consegui manchar com azeite. Então eu não consegui mais tirar essa mancha. Tá aqui manchadinha de azeite. E não consegui mais tirar. Se tu sabe aí como tirar mancha de azeite da roupa. Deixa aqui nos comentários pra mim. Pra me ajudar aqui. Tá? Muito obrigada. Então a última peça aqui. É esse vestidinho aqui. Esse vestidinho aqui. Floridinho. Ele tem um... Um... Um detalhe aqui. Que é meio um bordadinho. Não sei. Tricô. Sei lá. Não sei esses nomes. Dele tem um babadinho aqui. Acho muito bonitinho. Ele fica bem meio no corpo também. Bem bonito. E ele também é da Ehring. Vou botar ele aqui. Pra mostrar pra vocês como é que ele fica no corpo. Então é assim que ele fica no corpo. Eu não vou conseguir mostrar ele de corpo inteiro aqui pra vocês em vídeo. Porque eu sou pequena. Eu não consigo mostrar aqui. Mas eu vou tentar tirar uma foto e deixar aqui do lado pra mostrar pra vocês. Ele tem um caimento aqui. É meio reto aqui. Isso eu não curto muito. Mas se colocar um cintinho, alguma coisa aqui. Ele já fica bem acinturadinho. Ele também é super fresquinho. Tem um material muito bom isso daqui. E agora pro verão é super ótimo, né? Um vestidinho assim, ó. Ele não é muito comprido. Ele é um tamanho padrão, assim, de vestido. Vai até meia coxa, assim, um pouquinho mais. Muito bom. Gosto bastante dele também. Então era isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo aqui. Não te esquece de se inscrever no canal. De deixar teu like. De ativar o sininho de notificação. De ir lá no meu Instagram. Me seguir aqui, arroba.dabra.vivert O link tá aqui embaixo na descrição. E me conta aqui nos comentários qual foi a peça que tu mais gostou. Se tu vai nos brechós também. Se tu também garimpa que nem eu. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!